Muito bem, estamos novamente falando de PTZ C1. Você que já tem acompanhado nossos vídeos sobre a C1, hoje vamos falar de PTZs novamente, porém introduzindo uma grande novidade, que é o modelo NDI, o modelo NDI com zoom de 30x. A grande vantagem do NDI é justamente o tráfego da imagem em alta resolução pela rede. Então isso implica em muitas vantagens. Ah, mas espera aí, você explicou no outro vídeo que a C1 normal poderia fazer o streaming pela rede e eu também poderia captar essa imagem, mesmo sem placa de captura, como você fazia no NDI? Pois é, mas assim, é um streaming que também configura-se a qualidade, porém o NDI é a imagem com a qualidade full, como se fosse via cabo SDI. Essa é a grande vantagem. E um número ilimitado de câmeras, aí você pode colocar no seu OBS, no seu VMIX. É muito importante. Então o NDI é uma característica muito interessante. E não só das câmeras, mas você pode virtualmente pegar imagens de estações de trabalho, de computadores e trazer o desktop, trazer vídeo dos computadores, tudo para a sua produção. Então o número de inputs, ele se multiplica. Vamos conhecer o que eu trouxe para esse setup. Duas câmeras C1 normais, que é a Zoom 20x, com SDI, com HDMI, saída simultânea, conforme vocês já viram. Mas eu estou aqui, então, com mais essa aqui, NDI. Então vamos só conhecer o preset e que vantagens eu tenho. Eu trouxe também uma mesa, trouxe uma mesa que controla as três câmeras. Pode colocar alguns presets. Por exemplo, eu tenho aqui o preset dessa câmera 1 e eu vou chamar um presetzinho 2 aqui, que eu já deixei programado, para fechar nesta câmera C1 aqui, que seria a nossa câmera 2. Estou apenas movimentando a câmera 2, a imagem é da câmera 1. Agora, vamos cortar para a imagem da câmera 2. Aí, ela está olhando aqui para a nossa vedete câmera NDI da C1. Essa câmera aqui, que é a nossa câmera 3. Só vamos movimentá-la. A imagem é da 2, hein? Vamos movimentá-la aqui. E vamos cortar agora para a imagem da câmera 3. Aí, está aqui. Então, tudo isso que você consegue, tem alguns presets também programados para essa câmera 3. 3 aí, está com uma passagem de foco, inclusive... Muito bem, temos este setup. Lembrando sempre que a PTZ é mega recomendada para EAD, para igrejas, pela descrição, pela facilidade de deixar uma pessoa só podendo comandar a imagem de todas as câmeras. Então, para shows, para tudo que uma videoprodução, que você pode esperar de uma videoprodução, a PTZ se encaixa. Não é à toa que o número de câmeras PTZ hoje, a venda de câmeras PTZ, ela aumentou em muito. Dada a flexibilidade, né? Tem muito podcast hoje sendo exatamente feito com PTZs. Para você que quer começar com PTZ, você pode começar com uma PTZ. Você com uma única PTZ e com um computador e, eventualmente, um software, você já faz muito, tá? Inclusive, independente do modelo, sem a necessidade de uma placa de captura. Você vai precisar só de uma rede, só isso, só de uma internet para começar. Você pode controlar, aqui eu tenho uma mesa, mas você pode controlar até quatro câmeras através desse controle remoto aqui, que acompanha todos os modelos. Olha só, cada controle remoto permite controlar até quatro câmeras, inclusive os presets. Você pode comandar todos os presets por aqui. Se não bastasse isso, todas as câmeras podem ser acessadas através de web browser, pela rede. E comandadas através de web browser. Posso deixar, como vocês verão aqui, as três câmeras no web browser e eu comandando os presets de longe de cada uma delas. Olha só, o web browser aqui, estou aqui via web browser com as três câmeras aqui. Tem uma aba do meu web browser para cada uma dessas câmeras. Eu tenho aqui a saber, a 163, a 192680163, a 0169 e a 0171. Todas elas, independente de ser NDI, essas duas primeiras são câmeras normais 20X e essa aqui é a NDI. Mas todas elas têm um menu idêntico. E como nós vimos, nas especificações de conexões, elas também são idênticas. O que vai diferenciar uma NDI é apenas o fato puro e simples de ser NDI e ter um zoom 30X, um zoom óptico de 30X. Tem um bom diferencial nesses dois itens. Agora, eu consigo em cada uma das câmeras controlar todos os parâmetros. Óbvio, já vimos no mês das PTZs, nós já vimos praticamente tudo isso aqui. Ela fazendo streaming, ela pode fazer streaming para YouTube, para Facebook, isso tudo a gente já viu. Hoje a gente está falando aqui dos parâmetros de controle aqui para você gravar uma programação. Olha só, desde foco, conexão aqui de foco automático, manual, one push, a exposição automática ou uma exposição manual. Controle da cor, de white balance, alguns parâmetros de imagem, como brilho contraste, nitidez, o gama. Tudo absolutamente é controlado pelos vídeo parâmetros. E além disso, eu tenho aqui um preview. O preview me reporta aqui ao controle da PTZ, puro e simples. Então, tudo que eu fiz pela mesa, eu consigo fazer por aqui, ó. O preset que eu fiz na mesa, ele corresponde aqui, ó. Vamos pegar um preset 2. Olha lá o preset 2, fechando a câmera 2. O preset 3 da câmera 1 vai nos reportar aqui a nossa câmera NDI 30X. Nessa segunda aba, nós temos aqui a câmera 2. Ó, vamos para o preview dela. A imagem da câmera 2 está aqui e igualmente eu posso comandar os seus presets. Olha aqui, ó. Tem um preset 1, um preset 2 aqui. Então, inclusive com a velocidade, tá? De movimentação aqui. Você pode querer uma velocidade mais lenta ou mais rápida. Então, mais um grande controle aqui via software. Então, a grande mensagem é eu posso começar simplesmente com uma câmera e um computador. E eu já consigo fazer streaming, tá? Tanto controlando por aqui, pelo web browser qualquer, quanto controlando pelo OBS. E desnecessário dizer que nos dois modelos eu não preciso de placa de captura. Porque no modelo C1 normal, eu consigo que venha a ser esse aqui, ó. O C1 normal é exatamente esta daqui. A C1 normal, eu consigo também fazer streaming por rede, eu consigo trabalhar com ela. Além do controle remoto, né? Posso ter o controle remoto, eu tenho o controle via software. E o software OBS, o software VMIX, o Wirecast, todos esses softwares têm a capacidade de controlar as PTZs. O que quase dispensa a nossa mesinha. Praticamente, né? Uma mesa, ela facilita muito. Não estou necessitando da mesinha, tá ok? Ó, a mesinha está aqui, não estou precisando dela. Tudo eu controlo por aqui, ó. Tudo eu controlo pelo software aqui. Tudo pelo software, ó. Tá? Então, ali eu no detalhe, a mesa e o controle remoto. Vamos falar um pouquinho, vamos mostrar um pouquinho pra vocês as conexões dessas câmeras, né? Vamos lá. Vamos dar uma analisada, tá? Uma câmera ao lado da outra aqui. Aqui desse lado eu tenho a NDI 30X e a nossa câmera C1 normal 20X IP. Então, veja de cara aqui que as conexões são estritamente iguais. Nós vamos explicar cada uma delas, mas de cara, ó, a imagem da nossa câmera NDI, não preciso nem usar nem o SDI, nem o HDMI. Ela está indo por aqui, ó, através desse cabo de rede, tá? Eu estou captando a imagem através do cabo de rede. Já essa aqui eu estou mandando via SDI, lá pra minha ilha, capturando este aqui. Eu poderia também mandar o streaming dela, aí eu também não precisaria de cabo SDI. Porém, o cabo, ele tende até a qualidade superior, tá? A qualidade exatamente até a qualidade SDI. O que ocorre aqui com a câmera NDI. Ela manda exatamente a qualidade máxima da câmera, tá? Sem a necessidade de cabo. Então, em termos de conexões, elas se equivalem, tá? Tá uma do lado da outra. Lembrando que essa aqui é a nossa câmera 3, ó. Eu continuo controlando a câmera 3 aqui, ó. Tá? Mexendo nela. E a outra câmera é a câmera 2 também, ó. Vamos mexer na câmera 2, ó. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui e muito importante, esse system aqui, ó. Eu tenho como chavear aqui, eu seleciono Full HD, 60p, 30p, 59, 94, HD, né? 1280x720, 60p, 30p. Tudo através desse seletor ou através do software. Via web browser, ela também responde. Essas duas conexões aqui, claro que a grande vantagem das câmeras IP é justamente o controle via rede. Essa é a grande vantagem. Porém, há situações em que você necessita controlar ou misturar essa câmera com outras câmeras seriais, que não são IP. Então, você pode utilizar aqui, ó. Ela vem dotada dos principais protocolos, os mais utilizados. O RS-232, o RS-422 e o RS-485. Restritamente as mesmas conexões. Só que, ó. Eu não tenho SDI, aqui eu tenho conectado fisicamente o SDI, né? Aqui eu tenho uma saidinha de vídeo, uma entrada de áudio, ó. Uma line-in pra quem tem uma única câmera e precisa fazer um stream, que nem nós já vimos em programas anteriores, ó. Você manda o áudio por aqui, tá? Você faz o stream dela, ambas, tá? O stream pra internet. Tudo que você precisa é só a câmera pra fazer uma live pra internet. Aqui eu tenho uma conexão HDMI, uma USB, no caso desse modelo, essa USB é só para memory stick. A conexão de rede, aqui o AC, tá? A fonte e o botãozinho liga, desliga físico. E agora, um olhar um pouco mais próximo da controladora, tá? Eu tenho aqui a controladora que controla as três câmeras, tá? Essa aqui, essa e essa e tudo através de um único, uma única controladora, ó. Temos aqui câmera dois, câmera três, ó. Vamos colocar aqui na câmera dois e vamos fazer um preset, mesmo sem cortar pra ela, ó. Ela vai fazer aí a mudança, tá? E vários presets. O mesmo pra câmera três, tá? Então, eu consigo controlar as três câmeras com um único, tá? Uma única controladora IP. E coisas como zoom, o movimento puro e simples da câmera, tudo de uma forma, a velocidade da movimentação, formas de white balance, tá? Automática, manual, tudo isso através de uma única controladora C1. Muito bem, né? Nós vimos que fisicamente elas são iguais. Então, justamente a diferença entre uma C1 20X para a C1 NDI, é justamente a característica de rede aqui na NDI e os 30X de zoom, que fazem uma grande diferença. Muito bem, então, qualquer videoprodução você consegue encaixar uma PTZ. Te vejo na próxima.